Oi gente, boa noite Eu e o Helder vamos fazer essa música Pra nossa amiga, Cláudia Brito Nossa querida pretinha É de coração pra você Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores 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 no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias de paz, dias a mais 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 Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Um beijo pretinha no seu coração Obrigado por assistir Obrigado por assistir